Olimpíada das Copas do Mundo, no Rio de Janeiro, no olho do furacão. Agora a gente vai conhecer o que o Rio tem de melhor, a cultura de putiquim. É aqui na Marquês de Abrantes, no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro, que fica um dos maiores redutos da gastronomia de tradição carioca, o Café Lamas. E é lá que a gente vai visitar agora. É, eu comecei na saga que eu sempre tive vontade de começar, mas nunca tive coragem. Esse aqui é o meu start. Eu queria fazer o roteiro Rio Boutiquinhos. O Rio tem lugares maravilhosos, com a cultura de putiquim fantástica, durante uns gestões tradicionais muito legais. E eu queria começar essa... A gente já fez alguns especiais, mas esse eu queria que fosse o primeiro de uma série. Café Lamas. 137 anos de tradição. O pessoal, na época da ditadura, vinha se refugiar aqui dentro. E você imagina um restaurante com 137 anos de tradição, um prato que está desde o início da história deles no cardápio, que é o filé mignon milanesa, ou o peito de filé milanesa. E hoje eu vou provar o peito de filé milanesa, que parece um peito de carcará. E eu recomendo para quem quiser conhecer, começar a conhecer a alta gastronomia de putiquim do Rio de Janeiro. Café Lamas é um bom ponto de partida. Pela tradição e pela comida. Bom dia. Bom dia. Só pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando, isso aqui é meio filé de frango. Olha o tamanho da criança. Meio. Porque meio tá indo embora. Léo, morra de inveja. Meu Deus do céu. Tá gostando da comida? O que que tá mais gostoso aí nesse prato, hein? Batata. Batata? E o franguinho, hein? Foi você que escolheu essa comida, foi? Então cai dentro, minha filha. Mãezinha, tá delícia? Mãezinha, tá delícia? Mãezinha, tá delícia? Pior que eu, não sossega Pior que eu, cara Agora, entre uma receita e outra A gente tá fazendo um outro programa Entre um bloco e outro de uma receita A gente tá fazendo um outro programa agora Que é o Bri Bri no forno, com massa folhada Antes de mais nada Você precisa de alguns ingredientes Enquanto você faz a lista dos ingredientes Eu vou pré-aquecer o forno E a gente vai às compras Isso aí também Quer fazer um mais fechado aqui No segundo, pra usar como imagem de apoio também Pode Enquanto um tá no forno A gente se diverte com o outro Foi Bia Tá fazendo outro ali Serve não, Jofre Serve não, nego Não quer aparecer Não quer aparecer, não serve não, né? Quer uma faquinha? Não, Léo Peraí, peraí Tá bom, tá bom, eu entro Então vem Vou largar a câmera aqui Vai Peraí Isso aqui já vai servir De segundo De, de, de Vamos já terminar Vamos já fazer o Fala I'm not set aí no 3D Maravilhoso Tia sem Quanto tempo E aí E aí Beleza? Pode dar uma mordida na sua barriga Pode dar uma mordida na sua barriga Oi Tudo bom, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom Tudo bom Benzato Sim, calma Player já foi? Como é que tá aí? Tá bom Tá Madonna Mas já descobriu Por que que sabe? Step by step Alô Peraí, pior que eu Não sossega Não sossega, velho Peraí, pior que eu, cara Correria, né? Madonna Estamos fazendo um monte de coisa aqui Tem Brico, damasco no forno Creme de couve-flor Você tá um homem muito difícil agora, viu? Cara, é tudo a mesma forma, né, cara? Amanhã Não é? Amanhã Não é? É uma Aí, ligaram pra Cris? Não tem graça nenhuma, né? Liga pra ela O Igor falou que você ia estar aqui Eu vou estar aqui A Cris vai estar gravando Eu vou 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 estar em casa aqui São as minhas filhas Dá uma ligada pra ela Essa é minha, né? Essa menina é sua filha? Não, é filha dele, porra Não, é filha dele, porra Ahn? Não tem graça Obrigado.